Você quer ser um ponto de envio do Mercado Livre? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu te explicar os passos. Eu sou o Alexandre Algueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria em vendas por Marketplace de toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo aqui, comentar e compartilhar com seus amigos que também querem, ou que vendem aí pelo Mercado Livre e querem ser um ponto também, ou não vendem, mas querem ser um ponto. E não se esqueça de se inscrever aqui do lado, ativar o sininho do nosso canal para você ser notificado quando a gente postar vídeo, que a gente está sempre postando vídeos sobre como vender mais online. O Place, ponto de envio, é o sistema de envios do Mercado Livre para agilizar o processo e o comprador conseguir receber mais rápido, assim como mesmo. O vendedor vai até o ponto de envio mais próximo, entrega a mercadoria e a empresa de logística parceira do Mercado Livre passa e recolhe para levar até o hub de distribuição para depois sair para o cliente de forma muito rápida. Com isso, o vendedor não precisa mais ir no correio ou até alguma transportadora. Já o ponto de envio tem o trabalho de receber a mercadoria dos vendedores, armazenar com segurança para depois entregar para a empresa de logística, que no caso é a Kangoo, que até foi comprada por eles agora. Os motoristas dessa empresa parceira passam diariamente nos pontos de coleta para retirar e entregar a mercadoria. Em alguns casos, você, que será ponto de coleta, ponto de envio, vamos dizer assim, também receberá mercadoria que os próprios clientes irão retirar pessoalmente. Essa também é uma opção. Então você terá que entregar o seu cliente. Quanto a sua empresa ganha para isso? R$0,60 em média por mercadoria. Você pode pensar que é pouco, porém há dois aspectos sempre muito destacados aqui. Primeiro, se você já tem um ponto comercial com espaço vazio, pode aproveitar para rentabilizar esse espaço. Segundo, você ganha no montante, é no volume. Então quanto mais armazenar, mais vai valer a pena continuar sendo um ponto de envio. Como se tornar então um ponto de envio do Mercado Livre? Para isso você precisa se cadastrar no site da empresa logística parceira do Mercado Livre, que é a Kangoo, que foi comprada por eles agora. Lá você irá encontrar o formulário para ser preenchido com alguns requisitos importantes para a aprovação da solicitação. Os requisitos são ter uma empresa já em funcionamento, pode ser qualquer tipo de loja, farmácia, salão de beleza, etc., contando até que ela já esteja funcionando. Vale lembrar que não é permitido abrir um estabelecimento apenas para o trabalho com ponto de envio, beleza? O estabelecimento precisa ser localizado em um endereço de fácil acesso para que as retiradas aconteçam sem problemas. Importante se atentar a isso, tá? A rua do seu estabelecimento consegue passar um caminhão e carros? É um acesso fácil, né, na questão de trânsito? Isso também é importante que eles vão levar em consideração para avaliar esse ponto lá. Você tem que ter disponível o suficiente espaço para armazenar as mercadorias recebidas do modo correto. Isso também é interessante ser avaliado antes de preencher o cadastro. Espaço físico limpo, de fácil acesso, arejado, é indispensável. O armazenamento durante o tempo necessário será da sua responsabilidade, mas após bipar as mercadorias, elas estão seguradas. Vocês têm que cumprir o papel de deixar ele ali certinho. Tem que funcionar pelo menos de segunda a sexta-feira no anário comercial. E outro item dispensável na retirada e entrega precisa estar aberto ao público, tá? Não é cobrado que você abra de final de semana e feriado, mas você tem que comunicá-lo se não for abrir. Você tem que possuir um celular com acesso à internet para poder instalar o aplicativo em que você vai bipar as encomendas. E é bem interessante providenciar isso para que você consiga registrar rapidamente e receber esses produtos de forma rápida, tudo pelo aplicativo. Você precisa ser uma pessoa jurídica formalizada com o CNPJ, esse item já é meio óbvio, visto que você precisa ter um estabelecimento para se cadastrar. Você precisa conter uma conta bancária no nome da empresa. E agora, cadastro preenchido, é só esperar. A Cangu vai te avaliar e te retornar com a resposta. Isso pode ser rápido, demorado, depende da fila e depende da necessidade deles em abrir um ponto de envio na tua cidade. Claro, né, se você corresponder a todas as exigências que a gente já falou aqui, também vão ser levadas em consideração. Então, isso é muito importante. É uma renda extra, né? Então, é ainda mais fácil e é melhor para você que já tem um ponto fixo de vendas que tem um espaço de sobra, tá? Então, é muito válido para quem ainda está sofrendo com queda, né? Com baixa nas vendas durante a pandemia, tá? Isso pode ser um meio da sua empresa continuar aberta. A gente tem casos aqui e até a gente conhece casos na cidade de Brão Preto de pessoas que têm a sua barbearia e que, às vezes, o ponto de envio fatura mais que a barbearia num dia de fraco movimento. Então, eu quero saber de você se você já é um ponto de envio ou se você gostaria de ser um ponto de envio. Deixe seu comentário aqui, mas lembre-se que o processo todo é avaliado pela TAMU lá no site deles. E se você é um vendedor e quer entender como vender mais os marketplaces, aqui embaixo eu deixo um link para você bater um papo com a nossa equipe e a gente entender como a gente pode fazer o teu negócio crescer ainda mais. Então, vem com a gente, um grande abraço e valeu!